Música 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 Gostou? Música Tá bonito? Deixa eu olhar para o papai noel Papai noel? Vamos ver Oi papai noel! Gostou filhote? Aham! Pronto? Pronto? Pô amor, acende a luz de fora um pouquinho. É. Vamos, Teteu. Gostou? Pode apagar, mãe. Pode apagar. Vai, Homem-Aranha. Calma aí, pai. Não, põe o dedo. Pode apagar, mãe. Deu, deu, deu. A gente só queria ver aqui. Né? Pode apagar, papai, mãe. Não, põe o dedo. A gente só põe o dedo. A gente só põe o dedo. A gente só põe o dedo. Tá... Á daí! É. Põe o dedo. �